Estamos aqui na conta do inscrito, vou depositar agora 90 dólares usando o cupom chitado, ok? Os 90 dólares que eu vou depositar por causa do sorteio vai virar 126 dólares. Por quê? Porque eu vou usar o cupom chitado, né? Que dá 40%. Lembrando também que quem usa o cupom chitado participa do sorteio mensal. O sorteio mensal deste mês que vai ser realizado no dia 1º de julho são 26 mil reais em facas para 19 vencedores diferentes. Então vale a pena participar, é só depositar aqui usando o cupom chitado e participar do sorteio. Vamos lá, vamos depositar aqui os 90 dólares para ele, vamos tentar pegar pelo menos uma faquinha. Tá lá, seu pagamento foi feito com sucesso, 126 dólares. O chat deu a cauda para corde, velho. Eu confio na para corde, velho. Uma para corde Borel Forest. Vamos tentar aqui, ó, 1%. Mais um porcentinho. Mais um porcentinho. Agora, dá até para a gente tentar na para corde Casey Hardenage, ok? Para vir Blue Jam. 20% Fé. 20% Fé. Hoje já tá zica, velho. Mais 16%, seja o que Deus quiser. Olha isso, velho. Hoje tá sendo do cacete, tá? Quer saber de uma coisa? Toma mais sem doma e eu vou fazer uma doideira aqui, velho. Foda-se, vou meter a win numa faca de 500 dólares. Tem que me benzer, velho. Tem algum padre aí no chat? Padre não, mas minha avó é benzedeira. Acorda ela, por favor. Aprimoramento. 500. Carambite Crimson Web. Toma. Corra! Chama, clã! Chama, funcionou! A avó benzedeira tá na live! Ela tá na live! Fala da avó benzedeira! 100 dólares que eu depositei aqui pra ele virou uma faca de 500! Uma Carambite Crimson Web! É o cupom cheatado! Ch-i-ta-do! 40% fala da avó benzedeira! Graças a Deus a avó tá acordada! Acabou a zica! Acabou a zica! Merece até um gole... Ih! Acabou! 100 reais pra avó do cara... Não! Benzedeira, benzedeira não cobra pra benzer! Ou cobra? Claro que cobra! Pra benzer? O povo cobra pra benzer? Ué! Não cobra! Claro que cobra! Claro que não, porra! Cobra não, mas tem gente que dá um agrado! É isso, porra! Manda sua avó mandar o pix! Chegou a faquinha aqui do inscrito! Ela veio veterana de guerra, mas o que interessa pra gente é isso daqui, ó, irmão! Ela vale 2.727 reais! Eu depositei na conta do inscrito um total de 190 dólares! Se dá mais ou menos, vamos andar pra cima, mil reais! Ele ganhou uma faca de 2.727 reais! Fala dele, irmão! É o cupom CHITADO aqui no CSGO.net! Confia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho